Sexta-feira 13. É dia de azar ou de sorte? Segundo uma agência de seguros da Inglaterra, o número de acidentes de carro nas estradas inglesas cresce exatamente 13% nesse dia. Já para a Igreja Católica, a sexta-feira 13 é um período de devoção à Nossa Senhora, que apareceu duas vezes nesse mesmo dia aos pequenos pastores de Fátima. Os casos de azar na sexta-feira 13 rondam a vida das pessoas há tempos. Passar de barro da escada não é assim um caminho mais tranquilo. Ficar para o peito dá muito azar, sabe? Acho que eu saio correndo. É o dia que todas as bruxas e tudo de ruim saem aí fazendo as maldades por aí. Já teve algum azar na sexta-feira 13? Tive hoje, por incrível que pareça, esqueci a chave de casa, tive que descer dessa forma aqui para uma corda. Mas muitos acham que as superstições criadas pelo mito da data são puro fruto da imaginação. Não é sexta-feira 13, nem dia da bruxa, nem escada, eu não acredito nada disso. Para mim é um dia normal, como outro qualquer. Não tem superstição não. Se a pessoa acredita que é de azar, é. Eu não acredito, pelo contrário. É dia de sorte, muita sorte. Pode se crer. O senhor já teve alguma sorte na sexta-feira 13? Já, já ganhei na loteria. A Igreja também tem uma visão positiva desse dia. O dia 13, justamente, é para nós um dia bastante interessante, especialmente na devoção à Nossa Senhora, porque ela apareceu em Fátima em 1917, no dia 13 de maio. A primeira aparição. E a última aparição foi no dia 13 de outubro. Inclusive, então, o dia 13, para nós, não é dia de superstição, mas um dia festivo. A história explica que a origem da data é fruto de uma briga entre o rei Felipe IV da França com um grupo de cavaleiros cristãos, chamado Ordem dos Templários. O ano era 1307. Na época, o rei quis cobrar impostos da igreja, que não o aceitou na ordem. Como vingança, Felipe IV mandou torturar os cavaleiros numa sexta-feira, 13 de outubro. Fruto da imaginação ou não, essa aposentada de 73 anos, que tem cinco pontes de safena e uma mamária, não teme a sexta-feira 13. Para mim, todo dia é dia bom, desde que a gente tenha uma cabeça...